ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Engenheiro Vicente Nogueira é o novo secretário estadual de educação, ele substitui o ex-deputado Luiz Castro. Essa semana ele começa a tomar pé das situações e aí na semana que vem um plano de trabalho deve ser apresentado. Adolescente que matou o irmão é um dos 15 apreendidos durante a Operação Exemplo da Polícia Estadual. Rua Pará é interditada para a construção de trechos subterrâneos do Complexo Viário Roberto Campos. O trânsito está difícil na região. As obras aqui devem durar cerca de 15 meses. Homem morre a tiros em frente à Secretaria de Administração Penitenciária no centro de Manaus. E ainda, no período da safra de mangas, você vai conhecer os benefícios desse fruto tão saboroso. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. O governador Wilson Lima escolheu Vicente Nogueira para chefiar a Secretaria Estadual de Educação em substituição a Luiz Castro. O anúncio aconteceu durante a abertura da Semana da Pátria e do Amazonas. Essa semana ele começa a tomar pé das situações e aí na semana que vem um plano de trabalho deve ser apresentado. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é com relação à questão do transporte escolar. Eu vou efetivamente iniciar minhas atividades na Secretaria de Educação na próxima segunda-feira. Eu tenho alguns compromissos de natureza privada e familiar que eu preciso resolvê-los durante essa semana. Wilson ainda falou sobre a reforma administrativa e a possível fusão das Secretarias de Educação, Esporte e Cultura e que essa proposta será entregue na ALI depois do feriado. É uma reforma para ordenar a máquina pública, organizar as secretarias e naturalmente a gente canalizar aqueles recursos para onde há maior demanda. Também comentou sobre a vinda da comitiva de ministros essa semana a Manaus. Nós precisamos avançar em algumas questões que há muito tempo faltaram os encaminhamentos necessários, como regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, estrutura mínima de produção e de desenvolvimento sustentável para a nossa região, o fomento a algumas cadeias. O governador recebeu das mãos de uma luna tocha que acendeu fogo simbólico, que sábado vai para o sambódromo, onde acontecerá o desfile cívico militar. Na solenidade, profissionais da educação e personalidades amazonenses foram homenageados. Dia 5 em praças e no sambódromo, as escolas homenageiam a elevação do Amazonas à categoria de província. Este ano, o Colégio Amazonense Dom Pedro II completou 150 anos. No dia 5 de setembro, os alunos vão fazer um desfile para homenagear a tradição e a história do colégio. A homenagem, ela se dá para buscar um pouco da comunidade mais próxima do colégio e até então os alunos conhecerem também um pouco do que foi no passado o Colégio Amazonense Dom Pedro II. Merecedora, pelo tanto que a escola representa dentro do nosso estado, pelo ensino de qualidade de educação, pela disciplina. Nesta terça-feira, o governador do Amazonas recebe uma comitiva de ministros para tratar das queimadas. Juliano Couto tem mais informações. Nesta segunda-feira, a comitiva presidencial está em Belém, reunida com os governadores da Amazônia. Já nesta terça-feira, o encontro vai ser aqui na sede do governo, na zona oeste de Manaus e está previsto para começar às 10 horas da manhã. Com os ministros da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Defesa General do Exército, Fernando Azevedo e Silva. E essa reunião deve discutir medidas de combate às queimadas aqui na Amazônia, além de propostas para o desenvolvimento sustentável da floresta. Os governadores do Acre, Mato Grosso, Roraima e Rondônia também foram convidados para esse encontro. Integram ainda a comitiva do governo federal o secretário da presidência, Jorge Antônio de Oliveira, o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin, e o presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, além do presidente do INCRA, o general do Exército, João Carlos de Jesus Correia. É interessante frisar que esse encontro é um desdobramento da reunião que aconteceu na última terça-feira, lá em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Volto ao estúdio. A comitiva de ministros e dirigentes do alto escalão do governo federal tem hoje uma grande oportunidade de conhecer a realidade de nossa região. A exceção de Augusto Heleno, ex-comandante militar da Amazônia, os demais guardam distância regulamentar de nossa região. Neste particular, será importante ao governo do Estado colocar nossas demandas claramente, sem economizar nas temáticas. Eles vêm falar de queimadas, mas também devemos falar de zona franca. Eles querem pautar a exploração de terras indignas, vamos falar disso, mas também de turismo, de respeito aos povos da floresta e desenvolvimento sustentável. Enfim, todos os olhos e oportunidades estarão nesse encontro. Precisamos estar cientes disso para podermos colocar o que interessa os amazonenses nessa mesa de debates. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. Olha só, a família de Sabino Castelo Branco está em guerra aberta. Esse é um dos destaques do nosso giro político. Em um vídeo postado na internet, a mãe do ex-deputado federal, Sabino Castelo Branco, apela aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas para conseguir visitar o filho, que se recupera de um AVC sofrido em 2017. Deusa Jardim Maués reclama que há nove meses não vê Sabino e aproveitou a data para dar os parabéns a ele, que completou 55 anos. Sobre o vídeo, o neto de Deusa, o vereador Reiso Castelo Branco, diz que a avó está sendo usada por outros membros da família para tumultuar a recuperação do pai dele. O vice-governador, Carlos Alberto Almeida, e o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, aproveitaram o domingo para conversar com os permissionários do mercado Adolfo Lisboa neste domingo. Os dois são virtuais candidatos a prefeito na eleição do próximo ano, mas garantiram que o encontro de ontem foi mera coincidência. Integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, o deputado federal Sidney Leite criticou a intenção do governo do presidente Jair Bolsonaro de rever demarcações de terras indígenas. Para Sidney, rever demarcações é demonstrar que não tem proposta e não conhece efetivamente a Amazônia e suas populações tradicionais. A Rua Pará foi interditada hoje para a continuidade da obra do Complexo Viário Roberto Campos. O trecho vai ficar fechado por mais de um ano. Apenas este trecho vai permanecer fechado entre a Constantino Nery e a Djalma Batista. O trabalho será subterrâneo e conta com a fiscalização da Secretaria de Infraestrutura. O acesso agora entre Djalma Batista e Constantino Nery apenas pelo Boulevard Álvaro Maia. Aqui na Pará, tudo interditado. Inclusive agora está sendo feito o trabalho de Itapumes. As obras aqui devem durar cerca de 15 meses. O Pará está sendo interditado, como foi a João Valério, para que a Prefeitura possa implantar essas passagens subterrâneas que vai ligar ao grande terminal de integração, uma grande estação de desembarque-desembarque, que servirá como integração para as linhas que vêm da zona oeste da cidade, da Compensa, do Nova Esperança, do Lírio do Vale, da Ponta Negra. Cinco agentes de trânsito estão em cada avenida para orientar condutores. As linhas 318, 407 e 452 sofreram pequenas alterações apenas nesses trechos, mas todas seguem com os mesmos destinos. Quem precisa utilizar a faixa de pedestres, também há agentes para garantir a segurança. O pedestre é o nosso maior foco, até porque o pedestre é a parte mais frágil do trânsito. Ele merece uma atenção especial e por isso que nós estamos aqui também, nesse conjunto, trazendo essas informações para que possa ter aqui um trânsito seguro, tranquilo, apesar das obras no local. O trânsito, Nadi Jauma e Constantino Nery não sofrem alterações. Agora a gente vai ver como é que está o trânsito neste trecho, no horário de pico, ao vivo. O repórter Valdir Adriano está no local. Boa noite, Valdir. Os agentes de trânsito estão aí orientando os condutores. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, tem sim agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana orientando os motoristas que trafegam aqui pela avenida Constantino Nery, no trecho aqui do bairro São Geraldo. Aqueles condutores que quiserem ir até a avenida de Jauma Batista já não podem mais passar aqui pela rua Pará. Inclusive agora o desvio está sendo feito pela própria rua São Geraldo, nome homônimo aí ao bairro ao qual tem que passar o condutor. Você vê aí que o tráfego está bastante intenso nos dois sentidos aqui da avenida Constantino Nery, tanto no sentido bairro quanto no sentido centro, aqui nesse contrafluxo, esse trecho aqui de mais de 500 metros, aqui em frente ao bairro do São Geraldo. E os condutores devem agora se adaptar a essa nova realidade aqui nesse trecho do bairro São Geraldo, porque é importante que ele faça essa conversão pela avenida de Jauma Batista pela rua São Geraldo e não mais aqui pela rua Pará como era feito anteriormente, porque já está obstruído, já foi fechado aí para dar continuidade ao pacote de obras do complexo viário aqui subterrâneo, nesse trecho, logo na entrada do bairro São Jorge, que dava acesso também ao conjunto Vieira Alves. Volto com você, Gabi. Tá certo, Valdir. Muito obrigada aí pelas suas informações. E no próximo bloco, o homem foi à Secretaria de Administração Penitenciária, ajustar a tornozeleira eletrônica, mas foi executado no local. É no próximo bloco.